Está escuro. Está escuro. E aí, vocês estão tudo bem? E é a segunda vez que estou gravando isso aqui, tá? No comecinho, porque... Pode ver que está continuando aqui, deu bosta. O bagulho de gravar, não gravou o jogo. Eu joguei só no comecinho. É bem que você percebeu. É, eu percebi. É, vamos lá então. New game, The Park. The Park. Quer começar o novo game? Sim, overwrite, por favor. Vamos ter que fazer a mesma piada. Vai. Puta que bosta. O jogo, ele é meio disturbing. 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 O que que é disturbing? Em inglês. Disturbing. Disturbing. Atrapalha? É, não é... Puta, eu estou com a palavra na língua. É, não é? Então eu não lembro agora. Disturbing. Incomoda. Não é incomoda. Disturbing. Oh, você não é professora de inglês? Hum, eu não sou de sonário. Disturbing. Porra. Que que é disturbing? Esqueci. Sempre voltar para o Atlântico Island Park. Sempre voltar para o Atlântico Island Park. Atlântico Island Park. Isso aqui é a história da babãe, tá? Babãe. Oi babãe. Tudo bom? Você é bonita? Que não. Cadê o Ted? Eu falei isso na outra relação. Olha lá, ela não sabe onde está o Mr. Bear. Ah, tem tatuagem. Eu falei sobre isso também. Eu não entendo porque eu tenho que socar a calça na xereca assim. É calça... aquelas... São trope. São trope. É isso mesmo? Acho que é. Vamos ver. E aí moleque. Esse cara... acho que ele é autista. O mouse não está funcionando. Não? Caralho, eu só tenho que... Eu tenho que estar clicando para o mouse ir. Sério? What the fuck, velho? Estava sendo outra vez? Não. Atenção, Patrões. O parque está fechado. Ah, foi, foi, foi. Está estranho. Tipo, para mexer eu tinha que deixar apertado o mouse. Mas beleza. Olha, mesmo comentário. É... Né? Não tem ninguém no parque. Só está eu. Mas vamos ver o parque aqui, olha. Examine plaque. Ele nasceu quando abriu esse lugar, hein? O lugar favorito do mundo. E o que que é... Disturbing. Disturbing. Não lembro a palavra em português. Oh, bugou. A manhã está bugada, velho. Disturbing. Ah, que incomoda. Vamos ver no... Tradutor do Google. Não se culpe, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela grita. Ela grita e eu consigo ver as coisas que dá para interagir, olha. Olha aqui pra mim, Kelly. Tipo, ele incha. Igual a minha edição daqui pode, que eu coloco na cara do meu pai. Ou na minha. Ou na minha. Ela tem que falar... De novo isso aqui? Para os pequenininhos vai para o Tales of Ceres. 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 Tá. Foda-se. 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 Não quero... Não quero saber essa porra. Mas é o... É o flyer do... Do parque. É o guia. É uma travadinha aqui, hein? Vamos subir então. Oh! Bobs! Eu tenho o peito... Olha como ela gira! Ela tem rodinha no pé, ó. Aqui ela está com o calcanhar, ó. Eu tenho a tits! Tipo, da vertigem. Parece que ela está cinza. Atenção aos trabalhadores. O parque está agora fechado. Tenha uma segurança em casa. A gente fechou o parque. Foi isso que eu falo, né? Ah, é. O parque. Ó. Meita nóis. É, terremoto. Ó, terremoto. Ó lá onde ela está. Mesmo comentário que a gente fez. 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 Tá nua! Eu já teria... Eu teria voltado. Tipo, foda-se esse moleque, velho. Que que é isso? Quebrado essa porra. Tava claro até agora essa porra. Oh, Deus. Oh, Deus. O parque. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Beleza, eu vim aqui... Stop, Callum! Stop, Callum! Você viu a criança? Não. Callum, come back here right now. Right now. Vamos ver o mapa. Para o moleque, filha da puta. É fácil ficar perdido aqui. Nossa, o parque nem é tão grande assim, ó. Né? Ok. Atlantic Island Park. É... Aqui que eu percebi. Então, a partir daqui eu não sei o que acontece. Olha o moleque filha da puta! Moleque filha da puta! Espera! You can't catch me, cuzão! Ele tava vendo... Nossa, ele é uma surra. É, ele tá uma bilada, mano. Uma surra de pau mole. Vamos lá. Cadê o moleque? Por que o parque tá tudo destruído assim? Nossa, mas bizarro aquela porra. Né? Isso. Isso. Come to mommy, Callum! Come to mommy! This way! This way? Aonde? Come out, sweetie! Over here! Onde, carai? Stop! Callum! Eu acho que eu sou. Carrie Killian is a Satan... Satan's horror. Satan's horror. Carrie? Quem é Carrie? Deve ser ela. Ela, né? É pra cá que o moleque foi? Oh, o que é isso? Abrezinha. Abrezinha. Você quer a item já? Né? Vamos investigar. No mato. No mato, tem nada. Não tem nada, só assim. Aqui. Aqui? Espera, Callum! Não, não é aqui não. Too dark. Não estou indo lá sem um flashlight. Certo. Já sabemos o que temos que encontrar agora. Ah, a lanterna, né? Ai, corre, carai! Ah, tá. Não preciso deixar apertada. Só uma vez é suficiente. Callum! Stay where you are! Stay where you are. Nossa, mas eu queria ser fã. Over here, Janaya, motherfucker! Vem lá, sweetie. Aqui, 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 aqui. Filho ruim da porra. Over here não. Calum, vem aqui agora. Over here. Sure. Sure, sure, Janaya. Sure, sure. Sure, sure. Oh, moleque filho da unha. Por que deixa a cara aí? Nossa, tá descalço agora. Ó, cê vê, ela tem força na mente. Ó a sombra dela. Tá, pegou o sapatinho. Só no sapatinho. Uh, uh. Chad the Chipmunk, huh? Chad the Chipmunk. Ai, que horror, que não tem, não tem sonho essa mulher, né? Um cara bêbado dentro de um... Chipmunk. Que que é esse aqui? Chad the Chipmunk. É o mascote? Chipmunk é esquilo? Um... Come back, Callum. E Chipmunk é o quê? O que é isso? Hein? Como faz isso? Cara, eu não consigo ler. F*** a polícia. Ih, tá chiando. Calum! Onde você foi? Conte-me, mamãe. Oh, cê! Calum. Diga a mamãe onde você está. Sim. Come on, mamãe. Puta, mamãe. Oh, moleque chato. Calum! Escuta aí, filho. Escuta aí. Escuta aí. Escuta aí. Onde? Não escute de mim, Calum. Calum? Estou onde você está. Onde você foi? Ei, mamãe. Criança. Para com isso, criança. Não legal. Capetão. Eita, o que é isso? Chegou um barquinho. Chegou um barquinho. Vamos lá. Quero ir no barco. Hello! É para ir aqui mesmo. Rai Swan. Montar no... Cisne. Hello! Criança do capeta. Eu não consigo olhar para trás. Para baixo. Consegue. Mano, ela está procurando o filho. Olha lá. Eita do bagulho. Porque tem que montar no bagulho, velho. Come back. Come back. Quando eu estou com medo, e eu vou nesses lugares assim que... né? Eu só olho para baixo. Alan, onde você foi? Alan, onde você foi? Eita! É eco, velho. Uou! Na floresta vivia o pobre, linhador. Ele tinha duas crianças. O boy chamado Hansel, e a menina chamada Gretel. É João e Maria, né? Eles eram pobres, e tinham uma pequena mordida ou chupada. Sopa, né? no caso. O que seremos de nós? Então eu estou para a mulher dele. Aqui a mulher fala para abandonar as crianças, né? Então nós vamos passar fome, seu ful, seu bobo. Hansel e Gretel ouviram seus pais falando, e Gretel começou a... Ah, escutaram. Olha lá, ó. Do not fret, Gretel. Hansel disse. Fret. Que fret? Ah, ele pegou pedras brancas do chão e encheu o bolso dele. Ah, no... João e Maria era pão, não era? Que eles tinham pego aí. Foi coisa? Ah! Ah, o linhador pegou as crianças. Ah, ele pegou pedaço de pão. Vou pegar mais comida nesse dia. Oh! Esquilo! Esquilo! Esquilo aqui, ó! Que que é isso? Que medo, velho! Devei aqui mesmo. Eu ganhei ativamente ainda. Depois de receberem uma Thurse de pão dos seus pais, por ficar trepados nas poesias, os crianças são enviados para a cama sem qualquer açude, Hansel tentou passar e se recuperar mais cinemas de pão blanco, mas encontrou que a porta foi fechada. Amanhã, eu vou folding eles pra césar também, a mulher disse. Ah, então... A mulher disse que ia levar para... né? Só por essa, dessa vez. Ok. Oh! Oh! Eu tô ouvindo a historinha, cara. Continua. Tá interessante, tá interessante. Ah lá, aí sim, agora eles pegaram os pão e foi deixando o caminho, né? Ah, só que os passarinhos comeram o pão. Três dias, velho. Caralho. Que medo daqueles quilos, cara. E aí? Três dias. Ah, acharam uma casa estranha. O seu pão foi feito de pão de gengibre? Por pães de açúcar clara. E a de açúcar. A janela. Não faz sentido isso aqui. Porque tipo, se a criança tá com fome, ela vai comer essas coisas. É uma dor de barriga, velho. É a mesma coisa. Criança da África. A pessoa não pode dar comida pra criança da África, porque senão ela come, ela vai ficar com dor. Ela faz mal. Não, tem que ser aos poucos. Muito bom porque não é pra dar comida pra África, tá? Dá aos pouquinhos. A bruxa. Ela era meio cega, né? Aí ela media pela grossura do dedinho. O Gunner's tão gordo. Canibalista essa bruxa. Canibalista. Eu vou pensar em frente pra você. A mulher doida ofereceu-lhes dois enormes pão de pão. Só deu doces pra você. É, mano. Você vê? Não há nada a medo aqui. Vem dentro. É, mano. Crianças, tome cuidado com idosos que dão palinha pra você, tá? E os filhos ainda estão lendo suas suícias. Se seguindo. Eu sou o filho do tio Riro. É, mano. Irodote, manja das putaria dela. Ah! Shit, shit. Caralho, que susto, velho. Susto. Ela colocou a mulher na... Hanzel, né? O cara, né? Na grade. E botou a mina pra trabalhar. Sempre a mulher pra trabalhar, né? Fica folgado depois. Certo. E agora? Aqui. O tempo passou... E ele começou a evitar comer. Recusar a comida, né? A dica, por sua parte, cresceu impatiente. Hoje, eu vou cozinhar e comer seu bruxo, Gretel. Climbe dentro e ligue o ovo. Não vai ligar. Ela avisou que ia comer os caras, né? Mas eu acho que é isso. Eu não sei como. Agora, onde é o forno? Ah, ela fala onde é o forno. Aí, ela fala, é aqui. Aí, empurra. Aí, é mó grotesco, né? Aí, ela liga o forno com a mulher dele. Que historinha mais, né? Que historinha mais, né? A bruxa foi cozinhada. Se falar que eles comeram ela, aí vai ser esquisito. Aí, eles comeram a bruxa? E agora é bizarro. Aí, aqui é bizarro. Agora ficou bizarro. Não, velho. A história não acaba assim, não. Comeu bruxa. Ok, né? Bela história. Eita! Filha da puta! Vira pra frente! Vira, isso. Vira! Pato, dá o olho pra mim, Pato. Fica de boa aí, velho! Caralho! Porra! Porra, Pato! Sabe brincar, não? Isso não é coisa que Pato faz, hein? Não é de Deus. Não é coisa que Pato faz, hein? Fica de boa aí, filha da mãe. A gente te amou, não? Que medo, velho. Nossa. Ok, eu posso descer? Deixa eu descer, por favor. Ok? E ela não encontrou o filho. Não dá pra lá, filha da puta. Não dá pra lá, filha da puta. É, parou. Ativemento. Gingerbread and chocolate. E tá normal. Calum! Ok. Vamo lá. Que medo, velho. Que medo, velho. Hansel e Gretel. Eu costumava ler ela para Calum quando a eletricidade foi feita. Como você viu? O todo o mundo contra eles. A floresta. Os pés. E os filhos. E os filhos. E os filhos. Mesmo os nossos próprios pais. Eu costumava imaginar que Calum e eu fomos os filhos nessa história. Não a mãe e o filho, mas a irmã e a irmã. A mão em mão contra o mundo desculpado. Você é mais solteira. Que triste, mano. Que triste, mano. Que triste, mano. Sim. Qual foi a pior coisa que você comeu por estar com fome? Eu? É. Espera para a mãe. Cebola? Stop. Jam. Também. Eu também estava. Alguma coisa com cebola no meio. Eu, tipo, eu estava no parque e eu estava morrendo de fome. Aí eu ganhei um hot dog que no lugar de salsicha era tipo carne de porco empanada. E em cima tinha o mesmo comprimento de salsicha tinha cebola assim. A mesma grossura. O que é isso aqui? Onde você está? Eu comi essa porra porque está morrendo de fome. É, mano. Tem vezes que a fome está tanta que não dá para tirar a cebola. Dá para entrar nos pixels aqui? Os pixels? Não dá. Foda-se. Vamos lá seguir a trilha. O que você gosta de fazer isso? Eu gosto de investigar. Mas não tem nada nessas coisas. Eu não sei. Eu nunca sei. Sabe-se. Aí eu. Que lindo. Outro acidente. Este lugar. Este lugar. Outro acidente? Que acidente? O que? Silent Hills. Open doors, mano. Open doors. Bloda. Bloda. Eita. Tem um... O Ted. O dentro. É o Ted? Ah, mano. Não dá para ler. A letra tá muito... É o Ted? Mano, pra que colocar isso no olho do... Mano ali. Uau. Maldade. Isso aqui é maldade, hein? Maldade. Mais cinco minutinhos. Hum? O que é? 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 this way? Uau, uau. Eu gosto de ver chegar. Não tem calor essa pareda. Eita, você analfabete. Quem derrubou isso aqui? Que é isso que caiu? Prada. Sumiu? Oh! Gráficos. Gráficos do Brasil aqui. Calum! Venha, querida! Venha, querida, por favor! Criança maldita! Por isso que eu não gosto de criança, cara! Isso aí, mãe! Você ainda fala com sua vozinha, não tapa na orelha! Espera, Calum! Já vai pra você ter chegado aí, ó! Ai, ainda é retardado! Quack, 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 quack! Essas crianças vão ficar aparecendo aqui mesmo? Ace? Calma aí! Offline! Ok! Vamos lá, desculpa! Ficava aparecendo o pessoal aqui entrando, eu vou deixar offline! É aqui? Calum! Onde você está? Calum! Cadê minha mãe? É aqui o próximo brinquedo? É! Como deixa essa porra aqui? Essa coisa velha fazia o sangue na minha cabeça! Isso fazia-me desculpa! 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 O cara só... Desculpa! Esculpa! 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 Que que é isso aqui? Assim que ela estava com os dois filhos no parque! E ela viu que o chipmunk... O cara lá... Ele não estava normal! E nisso, resumindo muita coisa... O cara começou a atacar o adolescente... Desculpa! Tipo isso! Desculpa! Credo, mano! Pegaram o olho de um dos adolescentes e colocaram na escultura de gelo! É isso! Que horror! Que horror! É! O chipmunk estava lá olhando para mim no turno do terror lá! Tem medo do cara aqui! Olá! Onde você está? Oh! Tem coisa aqui! Onde você está? Aqui! Outra página! Essa aqui não me interessa! Calum? Tipo... Me interessa sim! Mas eu... Não dá pra ler! Não estou mais jogando, Calum! Aqui, ó! Ó o chipmunk! Calum? Onde você foi? Bride Octron! Ah, não! Calma aí! Bicho bizarro! Mãe precisa ver você, Calum! Increase speed ou decrease? Decrease! Calma aí! Tem que parar, né? Para! E se eu ligar o máximo dele? O bicho voar! Será que voa? Vamos ligar! Não sei! Não é pra você... É pra subir, eu sei! Mas eu quero ver o que dá se for pro máximo! Será que ele sai voando assim... Igual... O... 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 Igual aquele... Aquele... Aquele vídeo da Mina! Aquela grande vídeo de Natal! Da bonequinha que voa! É! E o bonequinha se mata! Ou não! Aquela lá que vai até... Embora! Tem que se mata! E tem que vai embora! Não, eu não sei qual que é! Esse é o mais rápido que vai? Será que dá pra entrar aqui assim? Ah, tá! Ok! Vamos então! Ah, não dá nada! Digo, essa parte é loucura! Eu não tenho pra aqui duas alavancas, né? Pra aumentar a velocidade ou não pode diminuir! Sempre que pode ter uma só! Ok! Vamos lá! Por que que ela vai entrar no bagulho? Né! Por que que ela vai entrar nessa porra de brinquedo? É! Ela mesmo! Achei que tinha alguém do lado aqui! Cara, vamos procurar o chipmunk! Ele deve tá aqui! Consegue achar? Não! Eita mano! Quem que tá aumentando a velocidade do bagulho? Verdade! Ah! Ah não! Tem ninguém! Calma aí! Vamos olhar aqui pra fora pra ver na casinha! Se tem alguém lá dentro! O quê? O quê? Não dá pra ver cara! O quê que é aquilo ali? O quê? O quê? O quê? Não, não! Eu não entendo! O quê? Wow! Tá né? Mami precisa te ver Calum! O Loroide! Ok! Eu não me lembro disso! Calum! Me e Calum! Por que tem foto? Nossa! Olha só a cara dela! Tipo, ué! Não quero! E a cara... Tá! Ok! Tá bom aqui! Muito bom! Tá cabulosinha essa porra hein! Não dá medo mas é cabuloso essa porra aqui! Agora tá doendo! Tá! Essa porra! É isso! Ah! Ficamos por aqui! Até o próximo vídeo então! Até! Bye bye! Uhuuu!